Legendas por TIAGO ANDERSON Vem pra cá, vem pra cá Que eu manjo Cadê tu? Eu te perdi Ah não, achei Companha Se tu apertar V, ele volta pro bagulho Nossa, que da hora Eita porra Notas Preda, né? Essa é HD, né? Uhum, se tu apertar V, ele fica O jogo lixo daí Meu que merda, me lembro de Slender Nossa, mas fica bem mais assustador Se for Se tu apertar V Nossa, fica bem mais Não, nossa, fica bem mais escuro Bem mais demoníaco Olha isso Uhum Ele é bem peludinho, que bonito Uhum, que fofinho Olha só, pera aí Não, pera aí Puta merda Ah, cara, que delícia Vamos lá Caralho, velho Olha, olha essa água super bem feita Ai não Mano, eu to com medo Fica pertinho de mim Caralho, cadê tu? Chega perto aqui Chega perto aqui Chega perto aqui Meu coração está começando a bater forte Tô com a mão Fica com medo, não corre Bate forte com a mão Tô correndo Bate forte o tambor Eu quero Cadê mano, não tem mais caminho nessa porra Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho Apareceu um demoníaco na minha tela Eu fiquei... Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Mano, que bosta, não dá pra andar de lado, velho Não dá pra correr de lado Corre, corre, corre Para cá, para cá, para cá Para cá Por quê? Tem alguma coisa atrás da gente? Tem Tem Meu Deus Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Ó o bicho vindo, mano Ó o bicho vindo, moleque Ó o bicho vindo Caralho Caralho Corre, não para, velho Eu tô escolhendo lugar pra ir, mano Calma E eu... Eu acho que só... É, eu acho que só tem um, não sei Vem, 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 vem Vem, vem, vem O quê? Para cá, para cá Corre Me acompanha que dá boa É, aqui não tem porra nenhuma Que legal Vem pra cá, vem pra cá que dá boa Caralho, pera aí Eu vou ter que abaixar o som do meu fone, mano Só vem, parça Aqui ó, achamos uma pedrinha Ih, não achamos porra nenhuma Não, a gente só se encurralou, na real Para cá, para cá, para cá E o bicho, velho Eu não sei pra onde ele tá Bicho, não sei onde é que ele tá também Eu consigo pular? Ah, eu pulo Quando tu... Quando você sente que pode pular Você se sente mais seguro Você sente que você pode pular em vez de morrer Ah, sim Que pode, tipo, subir essas porra de... Caralho, filha da puta Vai tomar no cu De preda ali Cagaço, velho Vai se fuder Aqui ó, aqui, aqui ó Pega aqui, pega aqui Olha ali, olha ali Peguei Peguei, peguei Não, tem onde? Aí também tem? Aham, já peguei, já peguei, já peguei Falta um onze agora Pra cá, pra cá, pra cá Tá ligado? Quando a gente vai pegando o bicho vem vindo mais rápido, né? Aqui ó Aí, agora faltam dez Agora fudeu mais Só corre Agora falta... Não falta nada Falta um dez, velho Nove Mano, peguei, peguei uma Ah, tu foi em primeiro, seu merda Fudeu da puta Pra cá, pra cá, pra cá Ah, sim, não, deixa que eu vou na frente só cobaia Não, não, sai daqui Aqui ó, oito Peguei um Agora falta um oito Não, calma aí, deixa eu em primeiro, velho, eu tenho medo Era de nós não ser pararmos e procurar pistas na real Que pista o quê? Ai, filho da puta O que que deu? O demônio, apareceu um capeta na minha tela, mano Tá ligado que a gente tá procurando a casinha dos Teletubbies, né? Aqui ó, achei mais uma Ah, isso Aham, faltam sete Eita porra Vai indo Eu vou olhando pra trás Ai meu Deus Não, não precisa olhar pra trás, vem reto Só olha as vezes, tá ligado? Tá, ele vem reto pra gente? Tipo, pela frente Aqui... Não, reto não Aqui ó, chamo o campo aberto Cadê tu? Aqui, aqui, aqui ó Só Caralho, velho Pega o bagulho aqui, pega o bagulho aqui Aqui ó, vem aqui ó, pula por aqui Ih, não dá, puta merda Puta que pariu E agora? Sai, 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 sai Vai primeiro, sai, 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 sai Vai primeiro, ah tá Ai caralho Ai caralho Pera cá, pera cá, pera cá Caralho É porque na antiga versão dava pra bugar, tá ligado? Ai, não eu caí Não, não, eu caí Tá, tá, tá Eu to vivo, to vivo Tá vivaço? Tô vivaço Tô vivaço Tá, a gente tem falta seis só Ah, mas tipo, naqueles... nos outros apareciam imagens dos corpos, dos... dos Slendtubs, tá ligado? É, então, eu tô estranhando Tipo, só tá aparecendo uma foto Uma imagem O cara do bicho lá? Aham, isso é meio... meio chato, na real Vai ficar mais repetitivo Sim Teve uma vez que eu achei, acho que é o... é o corpo do vermelho, tipo... Como se tivesse cometido suicídio, tá ligado? Ah, sim, Pindra Marvore? Aham, só que eu só consegui achar uma vez Que massa Não é pra quê? Mano, cadê o bicho, velho? Eu não sei onde o bicho tá Tu quer achar o bicho? Eu quero achar as... porra das torta, mano Torta, papinha gostosinha, velho É, porque antigamente quando tu pegava mais, o bicho vinha indo mais rápido, tá ligado? Deixa eu ver, gente Eita, porra Eita, porra Eita, porra, tô escutando, tô escutando passos aí Caralho, caralho, caralho Ai, buguei, 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 buguei na planta Ai, meu Deus Cede aí, velho É uma trepe, é uma trepe Eita, porra Ah, aqui achei bem Caralho Cinco Quatro Faltam cinco Três Dois Um Pfff Olha lá, Rockbar Tá, chegamos num lugar aberto A gente vai sair de novo naquela casa deles aqui, ó Ai, ffff Vamos pra cá agora Aqui, achei uma Achei, falta quatro Pra lá, pra lá Ih, teu povo Não, vamo, vamo pra lá Vamo pra lá A gente não foi por essa parte Pra cá, pra frente Aqui, ó Beleza, vamo lá Vai, tu primeiro Não, vai tu primeiro Não, não, tu primeiro Tu é o convidado, velho, vai Não, eu não quero ir Vai, caralho Ai, caralho, filho da puta Demônio Tá aparecendo um bicho aqui na frente Viu pra mim aparecendo Aqui, 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 eu tenho um caminho aqui Ai, velho, vai se foder, velho Saiu o caminho, sai o caminho Saiu o caminho Viu pra lá, puta Ai, filho da puta Saiu o caminho Saiu o caminho Saiu o caminho Não, cara Boa tá pra aqui que eu vou te ensinar Dois Falta uma, velho Falta uma, velho Falta uma, velho Falta uma, velho Falta uma Falta uma Falta uma Ai, meu Deus Falta uma, Thiago Não, olha pra trás Se tu olhar pra trás, bicho, ele tá colado em ti, velho. Eita porra, eu não sei pra onde... Pra onde é que eu vou? Eu vou pra esquerda. Droga, eu tô errada. A gente já passou por aqui. Ai, merda. Ai, merda. Fica a puta! Que que eu... Ah, velho. Olha isso, mano. Cara. Caralho, velho. Pra onde é que tá essa porra, mano? Eu já tô prendendo de cor esse mapa. Ai, caralho. Pera. Falta uma. Papinha. Pega a última papinha e zera pra nós ver. Cara. Ai. Ai, caralho. Cadê? Cadê? Achei! Zerei, filho da puta! Caralho! Filho da puta! Caralho, velho! Nossa, velho! Ai, velho. Oh, puta merda, mano. Vai se foder esse berro. Toma no cu. Oh, velho. Ai. Ai, meu coração. Tu morreu? Morri, velho. Mas eu fiquei na câmera. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Quer dizer uma coisa aí, querido amiguinho? Vai se foder. Com as mãos do coração, velho. Download desse jogo vai tá na descrição. É isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.